E aí pessoal, eu tô passando aqui pra dar um avisinho rápido, porque eu tô muito ocupada, aí eu não tô podendo postar tanto vídeo aqui no canal Já tem uns dois dias que eu não posto, porque eu tô ocupada demais, tipo, eu tô fazendo os trabalhos aqui da escola e não tá sobrando tempo E também porque eu tô fazendo dublagens em outros canais, tipo, muita, muita dublagem, aí não tá sobrando tempo pra postar vídeo aqui no canal E então, vocês vão ter que se acostumar com isso, porque eu não vou mais poder tá postando vídeo, assim, direto, que nem eu postava antes Agora vai ser tipo uma, ou duas, ou três vezes na semana, só quando eu puder, entendeu agora? Então, era só isso mesmo que eu tinha de dizer aqui, então, até mais e tchau, tchau